Então, do ponto de vista de gestão, ele requer um acompanhamento constante da qualidade da satisfação e a melhoria contínua. Do ponto de vista de gestão, ele requer a melhoria contínua. Então, da mesma forma que aquele conceito de satisfação total do cliente, que surgiu não em universidade, não em livro, surgiu primeiro dentro de grandes corporações japonesas, que depois um pouco isso se perdeu e se espalhou pelo mundo, surgiu dentro de grandes empresas e associado àquele conceito de qualidade de produto, surgiu lá também, nessas grandes corporações japonesas, o conceito de gestão da qualidade, que chama gestão da qualidade total, que é uma evolução desse conceito aqui, que é uma linha evolutiva. E vejam que aqui na frente da palavra qualidade, até aqui parecia, ora, controle da qualidade do produto, inspeção da qualidade do produto, controle da qualidade durante o processo, sistema de garantia da qualidade, aqui na frente da palavra qualidade apareceu a palavra total. Que aí a ideia é pensar não só, além, essa gestão da qualidade total ter um foco, não só de garantia da qualidade, mas também um foco de melhoria. Então, em relação a esse estágio aqui, de evolução, isso aqui representa uma evolução na maturidade da gestão da qualidade, não só nos conceitos, mas também na prática e também, obviamente, na prática dentro das empresas. Aqui o foco é muito em garantir a qualidade, aqui além de garantir a qualidade, é o foco na melhoria contínua. E aqui apareceu a palavra qualidade, apareceu na frente dela a palavra total, que significa pensar, considerar não só a qualidade intrínseca, a qualidade propriamente dita do produto, mas o que se chama de qualidade total, que é o produto ser ambientalmente correto, a empresa cumprir a legislação, o produto ser gerado por um processo de produção, que a empresa cumpra a legislação trabalhista, a legislação tributária, a empresa vende com nota fiscal, paga os impostos, os funcionários estão satisfeitos. Por isso que esse estágio de qualidade total, que é comum se falar, esse estágio de qualidade total, é um estágio que dificilmente uma empresa atinge. Na verdade ele representa uma espécie de nirvana, uma espécie de estado de perfeição, que a empresa busca por meio da melhoria contínua, e que talvez ela nunca chegue lá. Mas o que importa não é chegar lá, o que importa é o caminho, a empresa está nesse caminho, está nessa direção. Você pode nunca atingir o estado da perfeição, mas desde que você esteja nesse caminho, já está bom demais. Então, na verdade, uma empresa que tem qualidade total, talvez seja difícil, na sua plenitude, a gente encontra hoje. É comum, vive-se tendo grandes corporações, que de vez em quando tem uma acusação de... comprou produto, não sei o que, a empresa burlou uma legislação, usou componentes que foram contrabandeados, não sei o que. É difícil uma grande empresa que não passa, um grande banco, etc., que não tenha esses problemas. Então, aqui se passou, o que importa aqui, quando se fala qualidade total, é uma empresa que tem um produto e serviço que não só tem a qualidade do produto, mas que, como eu falei, respeita o meio ambiente, tem responsabilidade social e assim por diante. Então, há isso aqui, pessoal, é como evoluiu o conceito e, em média, as empresas. Mas se nós sairmos aqui no interior de São Paulo, o estado industrialmente mais desenvolvido do país, e visitarmos, por exemplo, mil empresas, nós vamos encontrar que, talvez, metade das empresas, ou até mais, ainda está, ainda usa essa estratégia, ainda está baseada nisso aqui, nessa estratégia em termos de gestão da qualidade. Vamos encontrar algumas empresas que estão nesse estágio aqui e vamos encontrar empresas que estão no caminho, ainda não está plenamente, não está no estágio de maturidade de controle de processo. Ela fala que tem controle de processo, mas não tem, de fato, um controle de processo, ela ainda está na transição. Vamos encontrar empresas que estão dentro, que estão nesse estágio, empresas que estão na evolução aqui e vamos encontrar, aqui não vamos encontrar nenhuma empresa, provavelmente, nenhuma empresa. Todo mundo, todas elas têm algum, alguma irresponsabilidade social ou ambiental, no mínimo, ou ética, alguma coisa nós vamos encontrar. Mas vamos encontrar algumas empresas no caminho aqui, entendeu? Nesse caminho aqui. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui em São Carlos, as empresas que são mais avançadas em gestão da qualidade, a Vox, talvez seja a mais avançada dessas que estão aqui, a Electrolux, a Tecance, Tecance, a Faber, apesar dela ter ISO 9000, que teoricamente significaria ela estar nesse estágio, mas na prática ela ainda está nesse estágio aqui. Estou falando, desculpa citar o nome, mas é para dar exemplo concreto, não tem, ela está nesse estágio aqui e ainda não está plenamente nesse estágio aqui. A própria Tecance, ela tem um sistema de garantia da qualidade que tem 30 anos, tem 30 anos esse sistema que eles foram evoluindo, esse sistema, eles têm ISO 9000 e tal, mas eles ainda têm problema de qualidade, eles tiveram um RICAL. A empresa já produziu 60, 70 mil compressores por dia, hoje ela está produzindo, se não me engano, uns 30 mil por aí. Ela já teve nessa, aqui em São Carlos, uns 7 mil funcionários, ela tem uns 3 mil atualmente. E uma coisa que ela teve, eles desenvolveram um produto, um novo compressor, venderam, exportaram esse compressor para a Europa, e quando esse compressor começou a ser usado lá na Europa, começou a aparecer problemas. Problema, problema. E isso implicou num RICAL significativo, e quando tem RICAL com outras empresas, porque isso não foi pego no mercado, no cliente final, foi pego dentro das empresas que estavam montando produtos com compressor. E aí tem contrato, porque se atrasa a produção na empresa que importou lá, a cada hora parada a produção, a Tecance tem que pagar, o fornecedor tem que pagar uma multa. Eu sei que isso gerou um custo por essa não qualidade tão grande que a empresa enfrenta uma situação financeira já há alguns anos, para vocês terem uma ideia, por conta disso. E os problemas de qualidade que o compressor apresentou no mercado, por incrível que pareça, não era nada, nenhuma coisa de outro mundo. Eram problemas que já eram, do ponto de vista científico, tecnológico, já eram previstos, e eram problemas que inclusive já aconteceram. Tanto que isso implicou o dono da empresa, os principais sócios da empresa, eles demitiram, por exemplo, o diretor de desenvolvimento de produto e diretor de qualidade. Veio, você tinha algum vice-presidente que era responsável por isso, veio demitindo todo mundo. Chegou até no gerente de qualidade, no gerente de desenvolvimento de produto aqui de São Carlos, os dois foram demitidos por conta dessa... Então, mesmo... Eu não sei por que isso aconteceu, mas isso aconteceu apesar da empresa ter um sistema de garantia, etc. E foram erros, falhas, problemas, não... Coisas que podem acontecer falhas que não eram previstas, não são conhecidas ainda do ponto de vista científico, tecnológico, nunca aconteceram na prática. Você não tinha conhecimento. Mas, no caso, eram coisas que já tinham falhas que eram comuns. E quem projetou o produto, quem revisou o projeto, quem produziu, quem controlou a qualidade, não viu por isso que rolou umas 30 cabeças por conta disso. E aí uma coisa que as empresas, fechando agora, pessoal, uma coisa que as empresas enfrentam, pode ser que a empresa enfrentou, a Tecâncer, que é essa pressão muito grande que tem nos últimos... Principalmente na última década, por prazo e preço. Quem é fornecedor da indústria automobilística vive uma pressão muito grande. Vocês são da pós-graduação, né? A pressão por tempo não é só para fazer dissertação de mestrado, concluir. Quando eu fiz mestrado na COP, a gente tinha quatro anos para fazer o mestrado. E mais um ano de prorrogação. Isso foi reduzindo, foi reduzindo. Se não me engano, aqui na Engenharia Química, é dois anos ou um ano e meio. Então, isso foi... E essa pressão por prazo e custo, né? Menor custo e prazo, ela é transcendental. Acontece em tudo, né? E isso, e com a entrada da China, isso se intensificou mais ainda. Essa chineização do mundo aí, a pressão por preço, ela aumentou mais e isso fez com que, entre aspas, piorasse o nível de... Houve uma redução, eu tenho impressão, no nível médio de qualidade dos produtos no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Philips, que faz produto de som, que é a linha de produtos de áudio deles, que tem uma qualidade reconhecida, né? Eles, para eles conseguirem sobreviver, eles continuam mantendo o produto Philips, a marca Philips, com padrão de qualidade, mas para o grupo continuar sobrevivendo, eles compraram algumas empresas coreanas que trabalham com produtos com nível de qualidade médio, né? E acaba produzindo isso na Coreia, na China, com uma mão de obra, custo de mão de obra bem barato. Não aparece o nome da Philips, mas é da Philips, não aparece a marca Philips, é da Philips, ela vende no mundo todo e ela ganha dinheiro com isso, porque o que ela ganha com o produto de qualidade, ela não conseguiria sobreviver. O que ela ganha lá, dá para ela cobrir o que ela investe lá, com esses produtos de qualidade inferior, e para ela sustentar os produtos de... Uma coisa que era... A Philips era impensável isso lá dentro. Eles estão tendo que fazer isso nos últimos anos para poder responder a essa, entre aspas, chineização do mundo. Então, essa... E vocês podem ver como... Basta você entrar no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça, para você ver o volume de recalls que existem no mundo e nos últimos anos, para todo quanto é tipo de produto. Aí uma coisa que está por trás é essa pressão por preço e prazo. E todo mundo já ouviu falar, algum dia, que a gente fazia as coisas rápido e barato, aquela história do barato sai caro, quem faz rápido não faz bem feito. No fundo é isso, é difícil fazer. Só que as empresas estão enfrentando esse desafio hoje, que é conseguir fazer barato, rápido e com qualidade. Mas ainda não se conseguiu... Para vocês terem uma ideia, nem a Toyota ainda conseguiu resolver esse imbróglio aí que está vivendo atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.